Estamos em 2016. No Brasil, 85% das pessoas já vivem em áreas urbanas e a população rural continua diminuindo. Mudanças climáticas e desastres ambientais prejudicam a produção de alimentos todos os anos. O transporte dos alimentos até as cidades é caro e contribui para a poluição. Para evitarmos a escassez e o alto custo dos alimentos nas próximas décadas, precisamos começar a pensar, desde já, em alternativas para a produção de alimentos, garantindo a oferta de nutrientes à população e, ao mesmo tempo, economizando os recursos naturais. Você conseguiria pensar em uma solução para esse problema? Esse será o tema do Grande Desafio desse ano. O Grande Desafio é uma atividade do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp em que os participantes devem colocar em prática seus conhecimentos para propor uma solução original para um problema real. Desde 2007, as equipes já pensaram em maneiras de apagar incêndios na floresta, salvar espécie em extinção, despoluir lagos e até exerir petróleo do fundo do mar. Agora, imagine que você é síndico de um prédio em uma área urbana que precisa garantir a oferta de alimentos ricos em proteína para todos seus moradores. O seu desafio será projetar e construir um sistema sustentável de cultivo de leguminosas na parede externa do edifício, resolvendo problemas de plantio, irrigação, adubação e colheita, com segurança e sustentabilidade. Junte já a sua equipe e comecem a pensar, planejar e construir. Para se inscrever e saber mais sobre o grande desafio de 2016, acesse o site do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp e fique de olho no nosso calendário.